Música Botou-nos cair no seio do solo da minha mão Chimeiro entre as cabeças e a ponta do escorão A folha do robitoque e o medo da solidão Bebendo meu companheiro, desabando o cantador E desemboca, e desemboca primeiro o açude do meu amor É quando o vento sacode a cabeleira, a peça toda vermelha O olho cego, baguia, procurando por um É quando o vento sacode a cabeleira, a peça toda vermelha O olho cego, baguia, procurando por um Música Quantos homens eram o inverno, outros eram o verão Botou-nos cair no seio do solo da minha mão Chimeiro entre as cabeças e a ponta do escorão A folha do robitoque e o medo da solidão Bebendo meu companheiro, desabando o cantador E desemboca no primeiro o açude do meu amor É quando o vento sacode a cabeleira, a peça toda vermelha O olho cego, baguia, procurando por um É quando o vento sacode a cabeleira, a peça toda vermelha O olho cego, baguia, procurando por um Música Aê, muito bem Olha o pessoal é profissa, profissa Música Música Música